Olá, a gente aqui do Guia Gay, temos guias em cinco capitais, temos Brasília, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis. Estamos no mercado há quase uma década, levando informação turística, roteiros turísticos, agenda diária, informações do mundo LGBT locais de cada cidade, nacionais e também internacionais. E devido à importância das eleições, qualquer eleição é importante, não existe essa eleição é definitiva, toda eleição é definitiva, toda eleição é importante. Mas a gente sentia falta muito de LGBTs poderem discutir o cenário das eleições. Então, para isso, a gente não fica esperando, a gente faz acontecer. Então, a gente mobilizou aqui, inicialmente, três super convidados, três pessoas que fazem parte do nosso elenco fixo do programa LGBT Confirma. Vamos tratar de eleições, vamos fazer um panorama da semana, o que aconteceu sobre LGBTs ou não, a própria ausência também pode ser um assunto. Vamos falar de questões importantes sobre LGBTs e política. Queremos falar menos sobre ativismo e mais sobre voto, mais sobre eleições, partidos políticos, esquerda, direita, centro. Para onde está caminhando? Qual a possibilidade de chegarmos ao poder? Se é que é necessário a LGBTs estar no poder? Vamos discutir isso também. Então, toda semana, a gente fazia um painel aqui com convidados, nosso elenco fixo aqui, vou apresentar daqui a pouco, e também com pessoas convidadas que podem colocar isso, LGBTs que estão em destaque no cenário político, sejam jornalistas, sejam jornalistas políticos, sejam políticos em si. Enfim, a gente vai poder discutir isso. Temos muitas pessoas LGBTs na política e aumentando. Esse é um cenário inicialmente crescente. Até em outubro, novembro, novembro, a gente vai ter esse cenário confirmando. E a gente tem muito discutir. Vamos começar, então, apresentando nossos convidados, que são pessoas muito bacanas. O Jobson Camargo, agora está em Vitória, agora mora no Rio, mas, enfim, ele é uma mistura já de Brasil. Ele é consultor e articulador político, ativista em direitos humanos e diversidade. Ele integra o Diversidade Tucana, que é o grupo de cidadania LGBT do PSDB. Ele é associado ao Livres, cofundador do coletivo Chica Manicongo, que auxilia LGBTs nordestinos em vulnerabilidade no Rio de Janeiro, onde ele reside. E também ele é coordenador adjunto de inclusão e empregabilidade da Aliança Nacional LGBTI. Outro, muito conhecido também, é uma pessoa importantíssima no movimento, Eliseu Neto. Ele é psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, coordenador do Diversidade 23, é o grupo LGBT do Partido Cidadania. Coordenador de Advocacy da Aliança Nacional LGBTI e, dentro de suas várias questões, de seus conquistas, responsável pela criminalização da LGBTfobia e articulador do nome social no ensino básico, além de atetuado na doação de sangue por gays e mulheres trans. E da Bahia, de Salvador, Onan Rudá, que é um nome nacional também, por toda a atuação dele. Ele é criador de conteúdo, fundador da torcida LGBT Tricolor e Canarinhos LGBTQ. O Canarinhos, ele reúne torcidas LGBTs de todo o Brasil, uma iniciativa que está propondo um debate muito importante no esporte brasileiro. Ele é autor da Lei do Teu Nascimento, que pune atos de discriminação por LGBTs em Salvador, e do Projeto Milena Passos, que agora já avançou na Bahia. E já eleito, tem personalidades aqui também junto com Eliseu, mas ele também foi eleito em 2020 e 2021 pelo Guia Gay, que a gente faz a lista, a única lista feita no Brasil, um dos 50 LGBTs mais influentes do Brasil. Ele é secretário LGBT do PSB, então, Partido Socialista Brasileiro, da Bahia, e tem uma passagem também importante pelo PC do P. Então, a gente tem aqui várias cores, da que a gente está falando da cidadania, da nossa bandeira de seis cores, estamos falando de cores partidárias aqui também, isso tudo faz parte dessa diversidade. Vamos para o nosso primeiro tema, que é o seguinte, representatividade LGBT nas eleições. Queria começar, vamos lá, o Onan. Onan, qual é o peso que você dá para que LGBTs possam chegar ao poder político? O peso da importância de ocupar esse poder político, é essa a pergunta? Por que sim, por que não? Se é que sim, se é que não? Não, eu acredito que é fundamental. Não, eu acho que é fundamental que a gente consiga galgar espaço dentro da institucionalidade. Na medida que é dentro dessa institucionalidade é onde acontecem as decisões que podem incidir concretamente na vida das pessoas, fazendo com que a gente dê passos ou tenha retrocessos, entendeu? Então, o que a gente tem visto no Brasil hoje é uma armada, vamos dizer assim, montada para impedir avanços dessa comunidade, a ponto de que a maioria dos direitos que a gente tem, e aqui tem um conjunto de pessoas que ajudaram a construir muitos desses direitos, são garantidos pelo judiciário na perspectiva de que a ausência de legislação não significa ausência de direitos, entendeu? Então, isso também é fruto da ausência de presença de pessoas que possam pautar esse debate com o grau de prioridade que lhe é devido, entendeu? Dado o índice de violência que a gente tem no Brasil, de exclusão, e todos os dados que a gente pode parar para poder analisar aí e que remetem à nossa comunidade, estão sempre assim, num viés complicado, entendeu? Quando o assunto é direitos, acesso e tudo mais. Então, eu acho de fundamental importância que a gente consiga aumentar essa representação. Então, eu fiz um levantamento de uns dados aqui esses dias que eu estava fazendo um curso aqui para pré-candidatos do partido do Estado da Bahia, e nós estávamos discutindo a respeito dessa questão da representação, porque nós somos uma das comunidades mais sub-representadas, né? Então, hoje, o número de pessoas LGBTs eleitas no Brasil, assim, se a gente for levar em consideração todos os cargos eleitivos que tem no Brasil, estou aqui resgatando o dado para não dar um número, enfim, um número equivocado, mas é de 0,16% se a gente levar em consideração todos os cargos que são eleitivos no Brasil. É muito pouco para a necessidade que a gente tem de avançar, inclusive na compreensão, entendeu? Dessa sociabilidade e que precisa ocupar os mais variados espaços. E, inclusive, fazendo com que a gente tenha, e aí eu acho que nesse aspecto é um ponto importante que a gente debata aqui, o papel dos partidos políticos ao longo da história e qual é que eles têm se proposto a fazer daqui em diante, no intuito de empoderar essa comunidade de forma concreta, né? Que eu acho que é esse o grande debate que a gente tem que fazer, visto que, no último período, a gente tem observado, assim, crescer e ascender, né? Em discursos que colocam a nossa comunidade como inimigas, inimigas da família, inimigas da própria humanidade, entre outras coisas, entendeu? Então, acho que é fundamental. Não é razoável que, no Brasil, a gente não tenha nenhuma lei que trate da comunidade LGBTQIA mais aprovada no Congresso Nacional, salvo o Estatuto da Juventude, que cita, né? Mas, assim, o Estatuto da Juventude, ele tem ali uma perspectiva de recorte muito específico e não é, essencialmente, um garantidor de direitos como outras políticas públicas podem ser. Aliás, para não falar também assim, também tem a Lei Maia da Penha, né? Que também cobre mulheres trans e tudo mais. Mas, enfim, eu falo na perspectiva mesmo de inclusão. Então, é por isso que eu acho que é importante que a gente aumente essa representatividade. Quanto tempo a gente tem para responder, Elton? Já ia te cortar. Perfeito. Coisas curtas para a gente poder dar uma dinamizada. Mas, Donan, só para a gente poder realmente pontuar com questões, com fatos, vários projetos de lei incluem LGBTs e já foram aprovados pelo Congresso Nacional. Então, você tem a Lei Maria da Penha, você tem o Estatuto da Juventude, você tem a questão do Estatuto, que até foi confirmado agora como candidata a vice na chapa da Tebet, a Mara Gabrilli, que lutou para incluir LGBTs no Estatuto da Pessoa Deficiente. Então, tem várias leis que incluem LGBTs já aprovadas pela Congresso Nacional. Eu queria passar agora para o Eliseu. Eliseu, a gente está falando de representatividade e eu queria ver contigo. Vamos fazer um histórico. Muitas pessoas, Marta Suplicy, por exemplo, nos anos 90, a gente tem Ericka Cocay, que é importante no DF, o MINK no Rio de Janeiro. Então, vários estados, na história da política, da legislação no Brasil, em cada estado, em cada cidade, teve seus simpatizantes. Queria que você pudesse falar um pouco dessa época. Você atubou, conhece. Como é que foi quando a política para LGBTs era feita fundamentalmente, não que ainda tenha deixado de ser, mas ela avançou, ela foi colocada na pauta por pessoas heterossexuais cisgêneros. Eu acho assim, a gente teve que fazer uma passagem de aprendizado. O movimento LGBT do Brasil é o maior movimento social de rua do mundo. A gente bota 3 milhões de pessoas na Paulista, bota 300 mil em Brasília, 800 mil aqui no Rio de Janeiro, era para a gente ter uma bancada enorme. E isso, infelizmente, ainda não acontece. Quando tem os gays, eles são injustiços. Eu acho que a gente tem muito mais gay na política do que se comenta por aí. Não pode fazer essas coisas. Pois é. Agora, teve um momento que... E isso era muito difícil, porque tem alguns partidos que se acham donos da pauta. E isso atrapalhou muito, assim. Porque dizia, não, essa pauta aqui é de tal partido. Essa pauta aqui é de tal partido. Então, a gente não vai ajudar. E eu me lembro, por exemplo, quando a gente foi para o governo do Temer, juntou o PSDB, PSB, PV, Rede e, na época, PPS. E a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente fez três campanhas de HIV e AIDS, que nunca tinham sido feitas. A gente fez uma com o Pablo Vittar. A gente fez o Pacto pelos Direitos Humanos na Educação, com o Ministério da Educação. A gente fez o Pacto de Não-Violência lá no Ministério de Direitos Humanos. Conseguimos orçamento. A gente trouxe o Comitê Técnico de Cultura de volta. Por quê? Porque eles não precisavam ficar rifando a gente. O que acontece é que a gente virou moeda de troca. Então, alguns partidos falaram que a gente ia fazer coisa com os LGBTs. Aí chega lá, precisa da bancada evangélica, falar que isso aqui a gente vai deixar de lado e pronto. E esse sempre foi o nosso grande problema. Esse aparelhamento e ser deixado de lado, ser moeda de troca. A gente está lançando agora o livro sobre a criminalização da LGBTfobia. Vocês vão ver como a história foi complexa. De vai, vem. Eu digo até pela minha luta dentro do PPS. Quando eu entrei no partido, era um partido machista. Era um partido com piadinhas homofóbicas. Hoje o pessoal tem medo de fazer uma piada homofóbica. Eles dizem que eu vou dar uma chicotada neles. Mas não é. É um processo pedagógico de educação e de você saber dialogar. Não adianta ficar só atacando, criticando. Claro que isso tem um momento que é importante. Quando não tem mais diálogo, não adianta conversar com os fundamentalistas. Já tentei. Quando a gente fez o PL 890, que era a climação da homofobia, foi pelo Alessandro Vieira, a gente sentou com os evangélicos para conversar. E aí, no final, eles queriam o direito de falar mal dos LGBTs na televisão, direito de proibir LGBTs de entrar em instituições católicas, tipo a PUC. Então, um casal gay não poderia andar de mão dando a PUC. Foi nessa hora que o Alessandro botou os caras para fora do gabinete dele. Falou, então, não tem. Vamos discutir na CCJ e ver quem tem voto. E essa sempre foi uma estratégia do Congresso. Quando a gente ganhou a criminalização, a gente teve 10 votos pela omissão. Por quê? Bem, eu, desde 2012, que a gente está com essa ação, fiquei amigo do Celso de Mello. E o Celso me ligou um dia e falou, Eliseu, a gente precisa provar de que é um artífice do Congresso fazer os projetos de lei e trancá-los. Então, a gente fez um dossiê com mais de 20 projetos de lei só sobre a criminalização e que ficavam parados numa comissão, caducavam, desde a Constituinte. Na Constituinte, o Roberto Freire e o José Genuíno já tentaram fazer isso e tiveram 24 votos só. Até o número é engraçado. Então, é uma questão complicada. A gente tem que aprender a dialogar. Aqui no Rio, por exemplo, a lei de homofobia, ela foi negociada por mim e pelo Cláudio Nascimento com o Pissiani, que não é um cara progressivo, de esquerda, não sei o quê, mas sentou com a gente e falou, a gente entra num acordo. Vocês não colocam esse negócio de identidade e gênero e a gente aprova a lei de novo, porque a lei tinha caído, a mesma coisa que aconteceu em Brasília, ela caiu lá. E aí eu falei, cara, aí eu lembro que eu liguei para o Yacht, o Yacht me deu expor, falou que eu não era para aceitar isso de jeito nenhum. Mas eu falei com outros advogados, eles disseram, olha, quem agride uma trans não está fazendo diferença se é trans ou se é gay ou se é bi ou se é o quê, vai cair na lei do mesmo jeito. Então a gente achou que era melhor, porque é isso, às vezes as pessoas não entendem que o processo no legislativo ele é diferente, ele é aos poucos. Você consegue uma vitória, você aprova uma lei, você faz uma emenda e você vai indo e fazendo isso. E nisso essas pessoas foram muito importantes. Eu fui recebido no STF porque eu fui com o Cristóvão e com o Jordi. A marca foi fundamental na luta pelo casamento, enfim, não foram vitórias que a gente teve no Congresso? Não foram. Mas a gente teve na sociedade. Chegou um momento onde a sociedade não aceitava mais. Em dez anos a gente saiu de um país que a gente não tinha nenhum direito, a gente não era nem família, a gente não era nem considerado para um dos países com o maior número de direitos no mundo conquistados. quando a gente entendeu que LGBTfobia é racismo, a gente passou a ter um rol de proteção muito grande. Agora, isso é aqui em cima. A gente tem que levar isso para as cidades pequenas, para as pontas. Essa é importante da gente eleger vereadores, da gente ter representatividade. e queria falar um pouco para você do que você falou no começo, da importância dos partidos, de você ter nos espaços de direção do partido LGBTs. Por exemplo, lá na Cidadania eu sou da executiva do Diretório Nacional, a gente tem uma mulher trans também no Diretório Nacional, a gente tem outros LGBTs, uma menina bissexual também. Aliás, eu e a Juliette, os dois são da executiva do partido. Então, assim, se você pegar o Estatuto de Cidadania, o segundo parágrafo fala de proteção dos LGBTs, e que é uma coisa que a gente já, acho que a gente já expulsou uns três vereadores do partido. O que veio essa onda conservadora, eu acho que ela atingiu todos os partidos. A gente elegeu, não foram nossos melhores quadros, foram quadros que ficaram refados por um eleitorado conservador que foi organizado de alguma maneira pelo Bolsonaro, não só pelo Bolsonaro, mas por uma reação a esse avanço da sociedade. O avanço da sociedade incomoda o homem branco, hétero, cisgênero e tinha os privilégios. Era ele que estava na universidade, era ele que estava no emprego. Ainda hoje, 50% dos LGBTs não se assumem nas suas empresas com sua orientação sexual, porque se assumir, não vão para cargos de gerência, não vão para cargos de direção. Então, a gente tem ainda uma luta enorme pela frente. A luta nas escolas, por exemplo. A escola não tem a palavra... Eu vou discutir isso depois em outro momento, Elisio, sobre as políticas públicas por área. Jobson, a gente já viu, assim, hoje o Brasil é o segundo país do mundo com mais direitos para LGBTs e isso deveu-se agora a muitas pessoas heterossexuais. Eu queria voltar para você nessa questão de você acha que o eleitorado LGBT está sintonizado com essa importância que é atribuída à representatividade de LGBTs nos cargos eletivos? Olha, eu estava ouvindo o Anan, o Eliseu, fizeram excelentes falas e eu só quero, indo nessa linha de raciocínio, complementar a fala deles, porque é muito importante a gente começar a discutir com mais... Vamos cortar aqui, rapidinho, vamos cortar. Cadê o Tales? Cadê a tela, né? É. É, o Eliseu falou demais, aí ele pensou que ia ficar eternamente. É, vamos, mais simples, menor. deixa eu ligar aqui para ele. Cadê você? Cadê você? Está aí? você está aí, você está aí, Tales? Escreva, Tales. acho que o Tales dormiu, hein? Estava muito chato. Parece que a gente colocou o cartel. É. Vamos continuar? Deixa os quatro, sim, aí não tem mais problema. Eu odeio a gente ficar olhando para o nada. É, pois é, fica com uma cara de... É, cara de... Ai. Tales, fala coisa com coisa, meu caro. Tales, você quer que a gente desligue e entre de novo? Não, não. Não, gente, está tudo ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, está tudo ok. A questão é que o site sobrecarregou e ele pediu para eu reiniciar, então foi bem na hora que ele estava terminando a fala dele. Já consegui reiniciar, pode voltar a fazer a gravação. Tá, vamos fazer a pergunta para você, Jobson. Voltar, tá? Ok. Vamos lá. Jobson, eu queria falar com você, a gente avançou bastante, o Brasil é o segundo país do mundo, segundo a ILGA, vamos sempre falar as fontes aqui das informações para que nada fique solto. A gente fala muito de fake news e a gente não pode fazer isso. Então, o Brasil é o segundo país do mundo num ranking mundial de direitos, realmente mundial, com cento e tantas nações, quase duzentas, o segundo país do mundo com mais direitos LGBTs entra no ranking feito pela ILGA, Associação Internacional LGBT. E isso se deveu bastante trabalho de pessoas heterossexuais, a gente não pode esquecer isso, não é nem questão de esquecer ou não, a história está feita, a história está escrita, e essas LGBTs assessorando, trabalhando, como é que você vê que os partidos hoje, eles vêm, você avalia que existe um espaço maior, do que eu falando de perfeito, do que eu falando de maior, em relação ao anterior, mas por que os partidos hoje vão no sentido de colocar LGBTs para serem eleitos? é uma questão política, partidária, para fazer cota, para parecer bonito, porque alguns LGBTs também têm voto, podem puxar, como é que você vê a relação dos partidos em relação a essa questão de ver LGBTs para serem eleitos? O Elton, primeiro, eu vou só complementar as palavras do Eliseu e do Anan, que falaram muito bem, aí são pessoas muito bem entendidas sobre o assunto, e eu sempre pontuo, né, que o que você disse aí, as pessoas, os heterossexuais, vieram, nos auxiliaram, são verdadeiramente aliadas, mas eu acho que está no momento, já chegou, até já passou do momento, de nós LGBTs sermos protagonistas do nosso próprio destino, nós podemos ser vereadores, deputados, governadores, e até mesmo chegar à presidência, o PSDB teve um pré-candidato à presidência, que disputou as prévias do partido, perdeu, e hoje vai disputar a reeleição para o governo do Rio Grande do Sul, então a gente está vendo que nós podemos ocupar esses espaços, e nisso a briga começa dentro dos partidos, às vezes, essas pessoas que são aliadas, também precisam entender que esse momento chegou, e passar a ser aliada também na luta interna da partidária, porque é muito bonito alguns partidos de serem pró-LGBT, mas na hora da divisão do fundo eleitoral, o LGBT não tem quase nada, entendeu? o LGBT fica lá mais para pousar para a foto, fica mais para dizer que tem um LGBT ali, fica meio que nessa questão de cota, mas na hora do partido chegar junto de verdade, não chega. então essa é uma luta que nós, eu luto dentro do PSDB, o Eliseu com certeza luta, e está ocupando espaço dentro do Cidadania, acredito também que o ONAN faz essa luta dentro do PSDB, porque às vezes as pessoas acham que está bom os LGBTs estarem lá apenas nas setoriais, no secretariado LGBT, e não vai passar daquilo, não, nós podemos e vamos ocupar os demais espaços, porque nós temos capacidade... essa questão que você falou de dinheiro repartido, são as questões mais fulcrais e mais polêmicas e mais problemáticas no partido, isso não é um pensamento que vai assim, quem tem chance de ser eleito, e você está falando que os partidos deveriam trocar esse critério, não vamos empoderar minorias identitárias? Olha, tem muitas pessoas LGBTs que têm chance, só não tem vez, entendeu? Tem pessoas LGBTs que poderiam ser eleitas se o partido tivesse investido apropriadamente em suas candidaturas, o problema é que na hora do vamos ver, da divisão do dinheiro, vai sempre para os éteros, porque eles já têm a vantagem de alguns já terem mandato, ou ser apadrinhados, de alguém, indicado de alguém, e nem sempre o LGBT tem essa facilidade, entendeu? Tem esse privilégio que algumas pessoas héteros têm na divisão do fundo partidário, e também não há nenhum problema se o partido quiser mudar a ideia da distribuição, porque eu acho que a representatividade é importante, sim, e as pessoas negras, as pessoas LGBTs, indígenas, precisam serem representadas na política, e é por isso que existe, por exemplo, a verba para as mulheres, porque senão os partidos não iriam investir em candidaturas femininas. As mulheres e os negros, né? Isso, exatamente, porque às vezes se precisa de uma certa intervenção para que os partidos possam se reeducarem e passarem a investir nessas candidaturas que são a representação do eleitorado, mas dentro dos partidos os cabeças brancas preferem priorizar os seus. Então, não vejo nenhum problema se houver essa mudança de pensamento. Então, vamos lá. Todos os partidos... Viu? Importante que se diga esse registro, Elton. Todos os partidos têm essa problemática de... Na hora de tomada... E esse é o problema da nossa representação... E da direita à esquerda, né, Elton? De todos os partidos. Eu não estou excluindo nenhuma aqui de todos os partidos. Basta vocês verem que dentro dos partidos de esquerda, assim, para poder também fazer a autocrítica do campo que eu construo, a gente tem parlamentares que têm 20, 30 anos ocupando o mesmo espaço, entendeu? E a esquerda é quem traz para si um debate sobre renovação, sobre empoderamento dessas comunidades. Há uma contradição, eu vou negar os dados estão aí, entendeu? Eu tenho cara de fazer os partidos. Isso é uma coisa que vai me indicar. Esse negócio de federação foi criado justamente para não terem nenhum tipo de renovação, né? Ela foi montada para você pegar um parlamentar que já tem 80 mil votos e que ele não conseguiria montar uma chapa, porque ninguém entra numa chapa com um cara que tem 80 mil votos, que sabe que ele vai ser o mais votado. Então, que há? registrada. Eliseu, eu acho que a federação... Às vezes, a gente pensa assim, ah, nossa, tem 300 candidatos LGBTs esse ano, que bom. Não, não é bom, não. Porque é cada um deles com 100 votinhos, rasgando cada voto, dividindo. Porque representam candidatos LGBTs e todo mundo fizesse campanha por ele, a gente teria muito mais chance. Mas, olha só, isso tem a ver com a nossa auto-organização. E aí, a gente tem que debater também como é que a gente se auto-organiza, porque tem muitas críticas. Vamos adotar sobre estratégias que candidaturas LGBTs poderiam ter para vencer. Vamos falar com o próximo programa. Primeiro, passar até a estratégia, né, Welton? É, que estratégia pode acontecer. O Eliseu fala que muito não é qualidade, não é voto. E boa sorte para vocês no sentido de trocar o pensamento dos partidos políticos que é deixar de investir nos cabeças brancas que estão há não sei quantas legislaturas, mas que tem voto garantido para investir em quem está entrando na política. Boa sorte. O Nan, queria fazer uma provocação para você. Vocês três estão colocando a importância da representatividade LGBTs, cargos eletivos. vou perguntar para você, você votaria no Leite se ele fosse candidato a presidente? Eu posso votar no Leite em qualquer outra pessoa a depender do momento político. Desculpa, eu não votaria. Votaria? É porque falou do PSDB aí ele caiu. Votaria, votaria no Eduardo Leite dependendo da circunstância que a candidatura dele se apresentasse, vocês entendem? Então, para mim, o que é mais importante nesse momento que a gente está agora, e eu tenho muita clareza disso, em quem eu não votaria e não votarei e batalharei contra, nesse momento, é contra o Bolsonaro, certo? Porque, para mim, ele representa uma série de retrocessos, inclusive, assim, nessa disputa, o que você falou que a gente ganhou na sociedade para além do judiciário, ele representa uma ameaça nessa disputa dentro da sociedade, das consciências das pessoas. Então, eu votaria no Eduardo Leite e, assim, acho que se eu fosse gaúcho, talvez fosse a minha opção lá, não sei como é que está hoje lá o cenário eleitoral, entendeu? Mas, assim, tenho simpatia pela gestão dele, inclusive, já vi ele promover diálogos com gente até com o Luciano Agenro, então, não é simples para uma pessoa eu acho que o anúncio da sexualidade dele aconteceu de um contexto, assim, muito, enfim, embolado, acabou não sendo aquilo que poderia ter sido, embora, em paralelo a isso, tiraram a governadora Fátima Bezerra do armário, porque ela acaba do armário. Foi o próprio Jean quem tirou, hein? É, mas, enfim, ela também não, não, como é que diz, não teve, não foi hostil, né, esse movimento, eu acho até que também foi de alguma forma libertador para ela, mas acontece. O que eu pundero, o Elton, nesse momento... É agressivo, né? O quê? É agressivo fazer isso com uma mulher, gerar ela do armário, só porque eu preciso de uma representatividade, porque o primeiro que se assumiu foi de um partido que as pessoas chamam de direita. Sim, eu acho que a gente tem que interpretar a partir do sujeito, entendeu? Ela não interpretou como agressivo, o que eu acho que na leitura dela, logo em seguida, ela fez vários pronunciamentos, muito feliz, assim, de poder falar disso publicamente. Talvez eles tivessem combinado o jogo, a gente não sabe dos bastidores, entendeu? Intimidade para isso, eu já tenho com ela e com vários quadros da esquerda, então, não é por esse viés que eu quero observar, como, por exemplo, eu não acho que o Eduardo Leite sair do armário é uma jogada política porque ele queria ser candidato. No momento que o Brasil está a dizer que é gay, é muito pelo contrário, é você acumular adversários inimigos, ele começou a virar chacota dos bolsonaristas e dos bolsonaristas. O Bolsonaro também saiu num site de fofoca de que um governador ficava chamando rapazes para conhecer o palácio do governo. Poucos estados têm palácio do governo e poucos estados têm governadores de unitões. E aí, isso viralizou na internet de uma maneira muito forte e eu acho que ele teve uma atitude corajosa de falar, então tá, eu vou fazer desse limão uma limonada. Mas lembra que virou um ponto mostrando que, assim, a gente ainda não tem nos parlamentares a coragem de entender que pode dar voto. A visão que eu vejo nos parlamentares é de que, hoje, isso não dá voto. Eu vejo isso na minha bancada. Minha bancada... Tira voto. Tira voto. A minha bancada geralmente vota como eu peço, mas não quer nem divulgar. Por exemplo, a gente derrubou o veto do Bolsonaro que tirava a aposentadoria das pessoas com HIV e AIDS. Isso é um trabalho, eu não vou citar qual é o parlamentar, mas, enfim, do nosso líder na época, que é muito meu amigo, e ele fez um vídeo comigo, enfim, mas não botou nem nas redes dele. Ele falou, não, isso para o meu eleitorado, que é um eleitorado de centro-direita, não importa, não vai me agregar nada e ainda podem dizer que eu estou ajudando preguiçoso, não sei o quê. E eu entendi ele, eu acho que a gente também tem que entender que essas pessoas, principalmente agora que uma galera foi eleita nessa onda de obscurantismo. A gente tem um congresso mais obscuro, se você pensar na época do Fernando Henrique Cardoso, o PFL tinha de vergonha de dizer que era de direita, dizer que era de centro, ninguém era de direita. Hoje as pessoas batem no peito e falam, eu sou de direita. Virar de direita virou uma coisa que jovem fala, que mulheres falam, ser de esquerda é que virou ruim, virou comum, eles nem sabem o que é comunismo. Minha mãe é bolsonarista, aí ela fala que eu sou comunista, eles falam, mãe, o que é comunismo? A comunismo é isso aí, é roubalheira, é mensalão, é petrolão, eu falo, mãe, eu vou te dar... Ô Eliseu, eu acho que isso mede a verdade, eu acho que, em geral, a sociedade brasileira se engaja com as pautas de esquerda, não necessariamente pela ideologia de esquerda, mas por pautas sociais, eu concordo que isso é verdade, mas assim, o pior, e eu não sou do PT, tá, mas no auge da crise, da imagem do PT, o PT contava ali com 13, 12% de identificação do povo brasileiro, isso é um número muito expressivo, levando em consideração que nenhum outro partido chegou nem perto. Eu queria fazer uma pergunta para o Jobson, Jobson, a gente está falando sobre representatividade, e até a pergunta desse quadro é assim, até que ponto as pessoas realmente podem defender? O que você acha de alguém que fala assim, ah, faz um discurso, enche a boca, viva a representatividade LGBT, certo e tal, mas, por exemplo, não votariam no LGBT que é de esquerda ou de direita, coloca alguma outra condicionante? Até que ponto as pessoas realmente são hipócritas, às vezes, quando elas defendem representatividade LGBT, mas, por alguma outra característica, direita, esquerda, centro, não defendeu e tal, ah, não vou votar nessa pessoa, e ela acaba escolhendo uma pessoa heterossexual, cis, até que ponto você analisa que as pessoas vão nessa defesa da representatividade? Ué, Elton, eu não acho que ninguém tem que votar em LGBT porque ele é LGBT, e tem que votar no LGBT, tem que votar não, mas, peraí, eu vou chegar aí, eu acho que a pessoa tem que votar em LGBT. Não é representatividade pela representatividade, Elton. Que tenha projeto. Desculpa, Ana Fália, Ana. Desculpa, não é representatividade pela representatividade. Não, então importa. Não importa. Se algo é importante, ela importa em si. Se ela tem uma condicionante, então ela não é em si importante. É isso que eu quero saber. Não, mas... Não, mas... É a linha do eu voto porque é LGBT. Não, mas... Eu estou querendo colocar afirmações condiscentes com ações. Mas fala, Jobson. Mas deixa o Jobson responder que eu voto nisso aí. Tá, depois eu volto. Mas aí, eu entendi que sua provocação vai no sentido da hipocrisia, né? Porque tem muita gente que gosta de fazer postagem, que é maravilhoso. As pessoas na internet são maravilhosas. Eu vivo num ponto de fadas que na realidade não existem. As pessoas do Twitter são todas pró-LGBTs. Na hora de votar no LGBT, não vota. Vota no ETA, no Branco, entendeu? Então, eu entendi essa sua provocação nesse sentido da hipocrisia. Os próprios LGBTs mesmo acabam não votando nos LGBTs. E aí, o que é que acontece? É espaço que a pessoa não tem para se mostrar que o LGBT não tem espaço, não tem dinheiro para alcançar essas pessoas com uma campanha forte, bonita e organizada. É que as pessoas, de fato, não querem LGBT na política. Enfim, há várias coisas que a gente pode levar para refletir, para chegar a entender o que é que está acontecendo. Eu, particularmente, acredito que as pessoas estão acomodadas com as coisas que estão. E sempre um partido diz assim, ah, o LGBT não vai conseguir se eleger, então não vou votar nele, vou votar nesse deputado branco que está há 300 anos lá no Congresso Nacional, que o partido vai dar dinheiro para ele, então ele vai se eleger. Eu acho que essa questão da construção de candidaturas passa muito pelo modo que os partidos políticos lidam com LGBTs em seus quadros, entendeu? Então, eu vou sempre colocar o dedo na cara, dedo na ferida. Os partidos são responsáveis pelo fraco desempenho dos LGBTs nas ondas, porque não dão uma estrutura necessária para o LGBT disputar voto de igual para igual. Não mostra... Só para você... A culpa do partido, do eleitorado, não? Não, do eleitorado também, mas o partido é que viabiliza a candidatura. Eu elegi o federal LGBT na última eleição, eu coordenei a campanha dele. Ele teve que entrar para dentro do armário para poder ser eleito. Eu cheguei num momento que eu não ia nas reuniões domiciliares, porque as barbaridades que eu tinha que ouvir de bolsonaristas... Porque o político tem que lidar com isso, ele vai numa reunião domiciliar e é o cara bolsonarista, é um cara que fala contra o comunismo. E aí, acho que é por isso que eu não sirvo para ser mandatário, porque eu não consigo ter esse sangue frio de ouvir bobagem e não tentar explicar a pessoa. Tem uma alma aí de professor. É porque as pessoas pensam que política é falar com os seus. Isso não é política, é churrasco. Eu preciso que você me fale como que essa equação que para mim é impraticável, representatividade é importante. Quem fala isso, na minha opinião, fala que eu vou votar em LGBT porque ele é LGBT. Onde está a hipocrisia, onde que tem coerência nisso aí? Ou não tem? Eu acho que a gente responder questões complexas com respostas simples não fecha a conta. E essa é a problemática. É evidente que a gente fala sobre a importância da representatividade LGBTQIA+, entendeu? E se você parar para poder pensar, uma das principais cobranças que o Eduardo Leite sofreu foi qual é o programa para essa comunidade que agora você revelou que faz parte no seu estado. E aí, ele tratou de responder elaborando uma série de coisas e tal e apresentando inclusive o que já acontecia no estado relacionado a esse tema. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente está falando de representação, a gente está falando não de aparência, entendeu? Mas de essência. A representação lá dentro em torno de um lugar, em torno de uma voz ativa, em torno dessa comunidade, entendeu? E é disso que se trata. Não é sobre apenas ter um LGBT lá por ter ou para ter. A gente teve Clodovil que não representou nada do ponto de vista da comunidade LGBTQIA+, para avanços. Foi sim uma pessoa LGBT, um homem gay, que estava lá dentro do Congresso Nacional e tudo mais, mas do ponto de vista dos nossos direitos não foram avanços. E tivemos o Jean também, que nada foi a mesma coisa. Ele foi muito bom para a internet. Eu acho que o Jean trouxe para a sociedade debates importantíssimos, entendeu? Tanto é que o mandato dele foi referenciado... Só não trouxe projetos, né? Trouxe projetos também. Acho que o que existia entre o Jean e o movimento era uma equidistância. Por exemplo, o principal... Qual o projeto que ele aprovou? Ele aprovou uma série de projetos relacionados a uma série de pautas. Eu posso pesquisar aqui mais sistematizadamente e trazer agora. Para a comunidade LGBTQIA+, ninguém aprovou especificamente. A gente aprovou por recortes, entendeu? Sempre dentro de outras temáticas e citando ali a nossa comunidade. Não é isso? Todos os projetos naufragaram no meio do caminho. Isso não é responsabilidade do Jean. Mas o Jean trouxe os debates. O Jean carregou consigo... Não, enquanto assim, ele... Peraí. O Jean carregou consigo durante muito tempo e aí é onde eu acho que está a questão do conteúdo das representações, entendeu? Eu acho que o Jean foi uma representação potente para o debate. O debate ganhou corpo na sociedade. O Jean começou a ser acusado de alterar até a Bíblia, gente. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, aprovou uma moção de repúdio à Câmara, com assessoria técnica, com um monte de gente por trás, com uma nota de repúdio no plenário contra o Jean Willis porque, supostamente, ele queria alterar a Bíblia com uma PEC. Foi desse nível que as coisas chegaram, entendeu? Então... Eu sei... Só para concluir essa parte do Jean, a gente tem que ver que o Jean, ele contribuiu e muito também, no seu modo, no seu jeito de se... de falta de articular, de falta de tato com os parlamentares do Congresso, porque você também não adianta ser eleito e você não saber se esse é o mandato, entendeu? Eu não tenho dúvidas que o Jean foi importante para algumas partes, para alguns debates, mas, como parlamentar, ele foi horrível. Isso aí... Eu tenho a conclusão, deixa eu só... A conta que eu não pergunto. Então, eu acho que... É porque o Elton está falando da questão da representatividade. E o Jean, hoje, ele representa como não votar na pessoa só por ser LGBT. Muitas pessoas que são LGBTs não se sentem representadas por ele, justamente por isso. Porque ele virou também, para uma parte, ele virou uma representação importante, para outra, virou uma representação do que não ser, do que não votar, entendeu? É isso que eu estou falando. Ele não foi eleito por ser LGBT. Eleito por ser e bebê. E aí, eu acho que ele agiu muito mais como um comunicador. Calma, 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 calma. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu discutir, o Willis. Eu estou aposto. Vamos passar para o próximo tema, mas fica... Eu gostei do trocadilho ou não. É porque você fez uma pergunta. Eu voto na essência. Mas acredito que o que é LGBT não é aparecer, ser LGBT, não é na essência ser LGBT. É ser LGBT. Então, vamos deixar só o que... É ser LGBT que tem essa pauta como, vamos dizer assim, elemento de atuação, repertório. Então, é simplista... Então, é simplista falar da importância da representatividade LGBT. É simplista falar que LGBT tem que estar no cargo de poder. Eles tem que estar no cargo de poder e ter tal cartilha para seguir. Não, o Elton. Não, pelo amor de Deus. Não, é porque você estabeleceu... Porque tem que viver. Amigo, você estabeleceu... Tem que ter uma cartilha, o Elton. Não é repartir. A gente tem duas trans liberais hoje no Partido Candidatas, que é a Márcia Rocha e a Marília Valentim. Então, a gente tem... Eles dizem que vão ser candidatos, mas eles deixam claro quais são suas propostas, quais são suas ideias. O Partido fez uma formação com eles de que é ser um candidato, de como preparar projeto, de como articular. Porque não adianta você ir para o Congresso Nacional e não dialogar com ninguém. ou você vai sentar com quem pensa diferente de você e chegar a um meio termo... Porque é isso que eu te falei, a diferença do Executivo para o Legislativo. O Executivo vai lá e faz. Quando a gente estava no governo, a gente juntou os partidos e fez um monte de coisa. O Legislativo, não. Ele é devagar, ele é moroso. Você consegue uma pequena vitória. Depois, eu... O Executivo vai ter uma verdade e a gente ainda... Tinha 17 vereadores evangélicos de 41. E eu consegui tirar vereadores evangélicos do plenário para poder não votar contra o projeto. Então, assim, eu tenho muita clareza do que é o ambiente legislativo. Eu fui para o gabinete de um bolsonarista que tem dois rifles atravessados com um quadro na parede para sentar e conversar. E contei lá com a presença de assessores de pessoas que estavam durante a votação da lei municipal que o Elton até me criticou na época, dizendo que a gente tinha recuado para as igrejas, mas eu acho que ficou historicamente dada a importância porque, de fato, a gente não teria como conversar sobre isso no município, mas pediam... Então, assim, o que eu estou falando é nós precisamos empoderar o debate LGBT a partir de alguém que é LGBT e que desse lugar não vai abrir mão, como vocês criticaram aqui que foi feito em outro momento, por bancadas que se acovardaram diante de bancadas evangélicas, como a gente viu com um programa base sem homofobia, gente. Entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de hesitação em falar o que foi que aconteceu. A gente viu a esquerda que ocupava espaço dentro do Congresso Nacional recuar diante de uma pressão de fundamentalistas para trazer ali um ministro para prestar esclarecimentos para o governo. E o governo do PT até então o presidente da Dilma recuou. Entendeu? E isso é uma grande crítica das escolas. E a gente precisa criticar isso, certo? A gente precisa criticar isso. Mas será que se tivessem mais pessoas LGBTs dentro desses partidos aí empoderadas com essa pauta haveria mais tranquilidade esse recuo? Eu acho que não, porque essa é a prioridade do debate. Para quem não é LGBT, dá para colocar em segundo plano para a gente não, quando esse é o mote do nosso debate. Então, a representação tem a ver com esse viés. E os partidos, o Elton, ajuda, porque não adianta eu entrar numa disputa e quem está lá ter um milhão para disputar e eu ter tipo sem conta, entendeu? Esse é o papel dos partidos, não há equilíbrio na disputa. A gente não parte de um patamar de igualdade. Essa é a crítica ao sistema eleitoral como um todo, entendeu? Agora a União Brasil tem um bi para disputar e tem partidas que tem bi. Olha a diferença. Tiveram voto. Vamos lá. Próximo tema, senão a gente não sai desse. Vai, vai, que eu quero chegar no outro projeto. Infelizmente, é democrático isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.